Fala ai pessoal do Youtube, estou com mais um vídeo para o canal e hoje eu vou estar assistindo a vocês a como eu estava a China instalando o PSX2 E também vou estar assistindo a vocês, dá um confirma aí no namorador e vamos lá para o vídeo pessoal Espero que vocês gostem, desde já deixa logo o like no vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito Vamos lá para o vídeo, o primeiro que eu vou fazer pessoal é baixar esse arquivo RAR na descrição E eu vou deixar o programa RAR na descrição do vídeo que vocês baixarem pessoal se vocês não tiveram Pequeno, é só você baixar esse arquivo e extrair ele pessoal Pronto extraindo vai ter essa pasta, vocês vão abrir ela e vou executar o setup aqui como administrador Aqui pessoal, você marca tudo e dá um next Aí depois aperta em install e aqui o diretor você vai instalar o jogo, ou o jogo que, o programa pessoal Aí você instalando e pronto Aí depois que você instalar vai criar este ícone do programa na área de trabalho E lembrando que essa versão eu acho que é mais atualizada pessoal, recente Aí depois pessoal você vai vir na pasta de novo, eu vou vir nessa pasta chamada BIOS Vou copiar todos esses arquivos aqui de dentro e vou vir em documentos Vem aí em PSX2 Vem aí em BIOS E cola tudo aqui pessoal Colou, pronto, pode fechar E executa aqui o programa como administrador Aqui vem System Bota português e Brasília Aperta em aplicar Vem próximo Ela precisa aqui para mim pessoal, porque eu já tenho Eu já configurei, mas vou até subscrever Aqui você vai dar um próximo Aplicando Aqui pessoal, você vai desmarcar essa caixinha Vem procurar Não vou selecionar isso A BIOS Vem em documentos onde nós colou a BIOS Vem aí em PSX2 Vem em BIOS Vem onde nós colou essa pasta chamada BIOS Aqui Não precisa abrir, é só selecionar ela aqui E apertar em selecionar pasta Aí vai aparecer esta opção aqui Japão Console Aí você espera ter que concluir Pronto pessoal Agora aqui você pode estar configurando Vendo aqui em emulação Aqui você pode deixar só marcada essa Predefinição aqui pessoal E aqui você pode estar configurando aqui pessoal Configurando aqui do jeito que você quiser Ajuste da câmera lenta Ajuste de turbo E aí você vai configurando do jeito que você achar melhor para os seus jogos pessoal Mas depois de tudo é só clicar aqui E dar um OK pessoal Mas depois você pode vir em configuração de novo Pode vir em vídeo Vem em plugin Aqui pessoal eu recomendo que você deixa DirectX11 Cadê? Rádio Wired Uma coisa assim Pronto Feito isso Coloca aqui Pode botar só a placa De vídeo E dar um OK Depois pode vir em configuração de novo Vem em vídeo Tela Janela Aqui a resolução que você quiser pessoal Você escolhe a resolução Vai escolhendo aí pessoal Pode vir aqui em controle pad Configuração de plugin Aqui não mexe nada Vem pad 1 Você pode estar conectando seu controle de joystick E pessoal Configurando L1 Apertando L1 L2 Quadrado Aperta aqui em cross É quadrado Não Square é quadrado Aperta quadrado Cross Eu acho que é X Aperta aí Aperta nele aqui Aperta no X Vai configurando aí pessoal Depois você aplica e dá um OK Aí depois você pode vir aqui em CD DVD Para selecionar ISO do seu jogo E vir procurar E procura digitar sua ISO Pode estar na área de trabalho Downloads Procura ISO pessoal E lembrando pessoal Esse emulador só funciona com imagem ISO do jogo Você tem que baixar imagem ISO do jogo De Play 2 E pode procurar aqui Quando baixar E pronto Selecionar Vem sistema e carregar Completo rápido Pronto Feito isso Vou sair aqui do emulador Feito isso pessoal O seu emulador já está configurado Instalado Pronto Para você jogar E é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Dê um like no vídeo Se inscreva no canal Para ver os próximos vídeos Se inscreva no meu canal Para se cuidar de um vídeo Valeu até a próxima Fui tchau tchau